O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Amor, deixa eu não. Deixa eu não. Tu me morre daqui com as costas comigo. Eu não quero mais isso. Hã? Morre daqui com as costas comigo. Olha, papai. Hã? Morre da falar aqui com as costas. Hã? Morre da pela atenção. Que hoje? Que hoje? Que hoje? Eu vou ver. Você está com as costas? Hã? 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 Muito obrigado. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.